Minha irmã, meu irmão, eu sou Dom Mauro Morelli, bispo católico, fundador da Geocésia de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde trabalhei 24 anos. Sou bispo desde 12 de dezembro de 1974, tempo do saudoso Papa Paulo VI. A minha palavra aqui é em perfeita sintonia com os sentimentos que movem, lá na Amazônia, o Comitê de Combate à Corrupção, Sociedade Civil, tantas personalidades, clamando por vacinação em massa já. Ao mesmo tempo, quero participar de forma solidária com a campanha intensa Direito Já, Fórum pela Democracia, em favor de que se adote as medidas pertinentes e urgentes do auxílio emergencial no mínimo de R$ 600,00 para o povo que sofre. Vou dirigir minha palavra a todos vocês que têm poderes da República, de todas as dimensões. Somos todos responsáveis pelo nosso povo. João Paulo II ensinava que o direito à alimentação só é garantido pela família, a sociedade com suas instituições e governos em todos os níveis. Estamos atravessando uma crise horrível, uma crise civilizatória, inclusive. O país nosso deriva à beira de um caos. É inadmissível que a minha palavra encontre eco. Eu tenho 85 anos de vida. Estou começando a partir de Belo Horizonte, depois de cinco anos de trabalho missionário na Canastra, uma nova etapa de trabalho dedicada ao diálogo entre crentes e não-crentes, à defesa do bem comum. E, ao mesmo tempo, pensar o Brasil de baixo para cima. Dirijo-me especialmente na pessoa do Presidente da República, a todos vocês que têm poder e autoridade. Receberam e juraram. Eu também recebi um mandato com o bispo e jurei, pondo a mão na palavra do Senhor e que ela seria a vida para o nosso povo. Vamos mudar esse discurso, Deus acima de tudo. Vamos colocar a vida acima de tudo. Jesus disse em João 10, Eu vim para que tenham vida e tenham sempre mais. O que está em questão no Brasil é vida. Vida não tem preço. Unamos-nos todos em defesa da vida, com rapidez, com urgência, com decisão. Cortemos tudo o que é necessário, começando com os de cima, com os de alto, do alto. Esse é um momento grave, duro. Convertamos-nos. O Evangelho nos diz que o reino de Deus pertence àqueles que repartem o pão. Caro presidente, somos vizinhos de terras por nascimento. Grissério, onde o Senhor nasceu e a vaia d'água do Nassi, coladinho em Penápolis, junto ao Santuário de São Francisco. Nós temos uma raiz comum lá na República de Venezes, Antiga República, que nós guardemos, cada um na sua missão, essa responsabilidade franciscana de cuidar do meio ambiente. Eu lhe desejo paz e bem também, Senhor presidente. Desejo do Senhor vença as trevas, rogo ao Espírito de Deus que o liberte dessa possessão, dessa possessão pela ganância, pela superba, pelo desprezo da ciência. É hora de conversão. Diz o profeta Isaías, no capítulo 65, Nenhuma criança é concebida e dada à luz para viver aos poucos dias. Quando alguém morrer com cem, vão dizer morrer o jovem. O profeta Isaías, também no capítulo 58, Diz para mim, para você e para todos, Quando repartires o teu pão com famento, a tua luz brilhará. Presidente, saiamo das trevas. As trevas o tornam feio, antipático, agressivo. Que brilhe a luz, que o teu coração seja cheio de luz, como o meu também deve ser. Deus seja louvado pela vida. Paz e bem para você, é paz com justiça, paz com dignidade para toda a nossa gente. Acorde, sirva o nosso povo. Não deixe ninguém morrer por irresponsabilidade e por omissão. Vida acima de tudo e não Deus acima de tudo. Deus é vida, comunhão de vida, paz e bem.